Nossa, eu tenho um pouco o mid, mano, e me ia ter marcado o mid Mas eu posso fazer esse aqui, ó, galera Ziggs, Talon, Lucian, Heimer, Echo, Pantheon, Nico, só Pô, eu acho que vai ter que ser Ziggs, galera, eu fico de longe tacando bombinha Mano, e se eu falar que Ziggs é o melhor aqui? Porque de Ziggs eu consigo matar o Karts de longe, sem ter que chegar nele Eu mato o Talon de longe, tá ligado? Ziggs, mano, Ziggs, eu tô tão na dúvida que, pô, sei lá, véi, isso aqui mesmo Toda vez que tem Talon Karts assim, já dá mó medo, mano Tá nada, Vitor, pior que aqui não tá chovendo não, mano Ó o calorzão, mó calorzão da preula Nossa, o que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? Para com isso aí, menino, é ele, não é? Para com isso aí, menino Para com isso aí, Zé, pelo amor de Deus O que é isso aí, mano? Olha esse cara, mano Mudando nóis, Zé Boa tarde, Marquinhos Boa tarde, Marquinhos Lanço o flashzinho pelos dois primes Mensais Tô todo dia te acompanhando e você merece o mundo Pega a Candy Floor Pega essa aí pra você, Fazitia Flashzinho, paga aqui no melhor manuseu plausível Obrigadão pelo seu resubzão com a gente aí, minha guerreira Só boa, só boa Deixa eu entrar a voice aqui com o Mano D Opa, beleza, Mano D? Pega, pega Pega, pega, meus meninos Cadê? Deu gostezinho por Prime? Tive que dar um flash aqui, mano, pelo resub Coisa linda, coisa linda Deu gosto por Prime? Cadê? Ah, cê deu gosto por Prime? Ah, e aí, galera Não, era só o meu, pô Ah, e aí, galera Ninguém tava sabendo Sei não, cê também pegou Não, cê nem falou nada, mano Toma Rebenta no cara mid aqui, mano Eu vou matar ele Pode vir, tô rebentando ele, mano Não, não sei se mata não Será? Eu vou tentar jogar ele pra baixo, ó Ah, ele vai dar win Ele sabe que eu tô sem flash e morri Morri não, morri não, morri não Morri não, morri não Ah, mano, o que que é isso aí, mano, o D? Ele não tem pull e nem flash Ele não tem pull e nem flash, pô Ah, não vai Eu atroco isso a dele A Camila vai descer Eu não tenho flash, mano Tá vendo? Faz falta, né, mano? Os bagulho O cara tá sentindo na pele Como que eu jogo todos os dias, galera É difícil, né, mano? É difícil, né, mano? Porque é difícil pra caralho, velho Relaxa, eu faço a boa aqui, ó Te dou um assist aí, velho Pega essa assistência aí É esse aí que eu sofro todos os dias, tá? Eu tô indo pra te ajudar, tô indo pra te ajudar Eu não mato Nossa, você não farmou nada? Dá pra matar Não Ai, você empurrou ele mais ou menos Empurrei pra tu Empurrei, hein? Vai matar dano nele, né? Você já tá morto Não sei mais como Tá bom, tá bom Matam, matam Tá bom Tá bom, caralho Mas é melhor que nada Ó, se o Atrox matar, é tá bom Ah Ele tá indo pro top Esse galo dele vai resetar Mano, eu vou abrir dois níveis no Talon, velho Que doideira, né, velho? Acho que eu só leio ele Vou tomar dois Nossa, mano Olha o couro que eu tô dando nesse cara, velho Flash bolinha assim ou não, galera? Quem que falou? Flashzinho por Prime lá, galera Que eu vim deslizando grandão Ó a Zayra, ó a Zayra Se liga, olha a Zayra, olha a Zayra Um R eu mato? Será, galera? Um R? O fato é que tá todo mundo mid Você tá vendo, né? Ah, não tem problema não Eu tô vendo Ah, mas ele tá trolando O que é isso aí? Você que tá trolando Eita Você sai? Acho que ele tá sem Ele mirou eu, ele mirou eu Calma Traz-se pra cá, traz-se pra cá Obrigado Dei muito dano, dei muito dano, dei muito dano Eu não consigo voltar Ai, mano, olha o cara Dá pra voltar sim Vai, Marquinhos Robinha Nice Ah, o talo é do time Vem, Dedê Ai, véi Só sai, só sai Ó o Heimer, o Heimerzinho, o Heimerzinho O cachorro Tá sem ult Vem, Heimerzinho Beleza, Zayra sem mana Eu vou ter TP Eu pego, eu pego, eu pego Também acho, também acho Ó a bombinha dando slow Flash, né? Preciso usar auto-mididão Ah, você já usou? Já usei Já usou, cara Então é só eu levar Caramba, que delícia, mano Nossa, eu briguei muito gold, véi Eu tinha zero na bag Olha isso Ai, véi Quase que ele mandou uma braba Vai subir o Talon Tá subindo Ajuda eu? Marquinhos Tô chegando Mas acho que você morre Mano, eu acho que eu vou matar Vota esse cara, véi Vota o Galera 50-50 Por favor, votem na Amanda Vota na Amanda Vota na Amanda, galera É isso aí, véi Eu paro ele, eu paro ele Parei, parei, parei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Pecarim tá meio injusto, né? Tá, tá Não sei se você percebeu, né? Que isso Dei car no Talon É, tá injusto mesmo, véi Olha isso aí, vou roubar Diango inteiro aqui Transform Mano, olha isso, galera Eu levei mid Fui top Distribuí vantagem Levamos top Acabou, mano Mano, olha pelo estado que eu levo Tô horrível aí, é bizarro Vou ver o blue aqui Tá nascendo o sapo Vai, eu só vi a cabecinha Ok, bote daí Salve, Marquinhos Oh, oh, dá, 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 dá Consiste em soltar aquela bomba aí Falar um opa no final Já morreu? Opa Eu já mandei a bomba aí, ô Ô, Breno Obrigadão pelos três meses com a gente, meu lindo Estourou, estourou Só agradeço o apoio Calma, liberou ainda não Agora liberou Mano Eu peguei 100% barricada dessas partidas Todas as barricadas eu peguei, mano Você não quer fazer uma loucurinha aqui, não? Que cara bom Que loucurinha Não, o Talon subiu Ó, Morgana, roubando a Diango Você acha que o cara liga? Mas faz uma graça aqui Só que não tem nada pra pegar Acho que o Akkart está alto Eu vou lá checar Eu subo O Akkart desapareceu ali Vou dar Icaro Ih, o cara vai morrer Acho que ele mata, mano Matou, matou O Akkart está me parando, mano Ai, eu morro Morri Ai Nossa, olha aí o jogante Ziggs, mano D Caralho, isso foi Pog, não foi, galera? Matou Marquinhos Nossa, mano, Deus Fala, mano Olha esse Ziggs, galera Pega, pega Pega, pega, meus meninos É, ué, olha pra um, mira no outro É poucas, é Ronaldinho Ziggs, Ronaldinho, véi Eu dou TP lá, mano Eu dou TP lá, véi Zigão da massa Eu chego, eu chego Traz pra cá, papai Dei gols, dei gols Dei gols Dei gols Mas eu só vi a cabecinha, véi Coloca aquela lá que tu apaixonado e manda rosinha Ih, ai, meu Deus Mano, eu mato essas áreas num RQ, galera Literalmente Você tá fazendo o que depois de esteirar aqui e bagulho? Pode fazer sem blood esse jogo, né? Quer soltar logo, não, mano? Pra chamar a atenção Pera aí, Akali Pera aí, papai Vai brigar pelos vídeos também Calma, dei meu máximo de dano Dei meu máximo de dano Mas que esse campeão não dá Nossa, eu posso dar BTP Posso dar BTP Certeza? Certeza? Cezão? Certeza, certeza Dá visão ou não? Já tão lá Então eu vou dar BTP Eu não tenho Vai, 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 vai Vamo, 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 vamo Tem que acabar essa merda Não tenho visão Esmai, dedeque Eu mato o Karts, eu mato o Karts, eu mato o Karts Só sai, só sai, só sai Só sai, só sai, peguei Boa, Marquinhos Nem precisava do Flash Nem precisava do Flash Eu vou Aí, ó o Talo, ó o Talo Ó lá a bomba, ó lá pra ele Ó, cagou nele, cagou nele Na moral, eu sou o maior bomba de Tsings, galera Porra é esse também Vou comprar a Mejai Foda-se, empolguei Dá pra ir pro YouTube É essa, hein, galera Ó, mataram Ó lá, ó o dano Se tivesse útil ele morria, tá ligado? Ah, mas é o over pra sempre? Como é que é? Eu? Aham É Ó lá a Zyra morrendo então Pega essa piscel Ó lá É só de longe, mano Caralho É full longe, mano Já manda oi pro YouTube Galera, pelo amor de Deus Manda oi pro YouTube Essa aqui vai Ah, mano Relaxa, relaxa, mano Eu tô com o C, pai Rebeta ele Aí azedou É, esse exaust aqui é foda, mano Ai, velho Se eu tivesse cooldown Tá dando muito dano Vida sem Só um R Só pra testar o dano Ó, quem é esse aqui? É, o Boehmer tá lá Eu não sei o que ele tá fazendo aqui Tá sem mana Tô chegando Ah Gente, luta Luta Tô no Karts Um, dois, três e Dá meu Peta Ah Dá GG? Era bom dá GG Nesse aqui, hein, ué Caramba, galera Dá bomba, né, mana Marquei Marquei Nossa, véi Caralho Se eu tacasse o E Eu matava todo mundo, véi Nice, galera Pega, pega Meus meninos Esse aqui é o tal do pega, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho